O Presidente da República, José Ramuz Horta, a abertura da Seminário Nacional Comemoração Tinan Juan Nulu, Apoio Fundo Global na Timor-Leste. O Presidente da República, José Ramuz Horta, o Presidente da República, José Ramuz Horta, a abertura da Seminário Nacional Comemoração Tinan Juan Nulu, Apoio Global Fundamental Timor-Leste e o Palácio Presidencial. O Presidente da República, durante o primeiro mandato, assumiu o cargo do Presidente da República, sempre foi o apoio da clínica Bairro-Pité. O Presidente da Country Coordination Mechanism Timor-Leste Timor-Leste, desde Tinan Rihunrua, Primeiro Governo Aplica-Onabo Fundo Global. Emerenciana Pintu, STL News.